Prorrogação do auxílio emergencial, cresce a pressão para aprovação. Fala pessoal, Flávio Roberto por aqui e serei a sua companhia nessa sexta-feira à noite. E antes de começarmos, dá um joinha aí, isso faz com que você prestigie o nosso trabalho. Dê o like já? Então vamos para o vídeo. Pessoal, como o Fernando falou no vídeo da manhã, a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial estão crescendo. Isso porque o futuro da PEC dos Precatórios, que liberará a verba para o pagamento do Auxílio Brasil em 2022, está totalmente incerto. Nesse vídeo, vamos contar para você três fatos que aconteceram de ontem para hoje e que tornam a prorrogação mais próxima. Primeiro fator, Ciro Gomes. Pessoal, o presidenciável Ciro Gomes, terceiro lugar nas pesquisas até agora, peitou o seu partido e disse que vai suspender a sua candidatura até que o partido-partido dele, o PDT, reavalie a sua posição. Ou seja, gente, ameaçou o partido para que vote diferente no segundo turno da PEC dos Precatórios. Veja o que ele falou. Há momentos em que a vida nos traz surpresas, fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que eu sinto nesse momento, ao deparar-me com a situação de parte substantiva da banca do PDT de apoiar a famigeada PEC dos Precatórios. A mim, só resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie a sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Sem esses 15 votos do PDT, a PEC não terá êxito no segundo turno. Sem a aprovação da PEC, a prorrogação do auxílio emergencial torna-se muito mais possível de acordo com o auxílio. O segundo fator é a falência dos pequenos negócios por término do auxílio. A reportagem do IG Economia, da noite de ontem, traçou um triste relato dos pequenos negócios no Brasil. Sem um auxílio emergencial, muitos poderão ir à falência. Fim do auxílio emergencial. Pequenos negócios podem ir à falência. Alerta o DIESE. Última parcela do benefício foi paga em outubro e reflexos na economia devem aparecer já no curto prazo. Os beneficiários do programa emergencial são fundamentais para manter a economia em pé, explica Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Quem recebe o benefício não deposita em paraíso fiscal. Ele gasta no armazém e no posto da esquina. Causas. Para o sociólogo, o governo está equivocado em avaliar que já está na hora de suspender os depósitos apostando na recuperação da economia. Isso porque a taxa de desemprego hoje é de 13,2% e tende a permanecer elevada. E, além disso, a média salarial paga pelo mercado formal encolheu. Segundo o IBGE, o rendimento real habitual dos trabalhadores ocupados recuou para R$ 2.489 no trimestre até agosto. A marca corresponde a quedas de 4,3% frente ao trimestre anterior, que era de R$ 2.602, e de 10,2% frente igual ao período de 2020, que era de R$ 2.771. Além disso, as baixas foram as maiores em termos percentuais na série histórica, iniciada em 2012, em ambas as comparações. Consequências. Tante do fim dos pagamentos, Fausto pondera que essas 22 milhões de pessoas desassistidas perderão a condição mínima até mesmo para procurar emprego. Eles vão perder a possibilidade de avançar. Vamos pensar, em São Paulo, por exemplo, só para ele se deslocar, procurar emprego, você gasta R$ 8,80 de passagem. Isso se você não comer. Se você tem um mínimo, você pode ir atrás de um pouco mais. Se você não tem, você não tem esse mínimo. Você vai ficar no seu local e a pobreza vai se ampliando. Ponto número 3. Partidos importantes apoiando a manutenção do auxílio. Pessoal, não quero entrar no mérito político aqui. Se é partido de direita, de esquerda, para a gente não importa. O que queremos é o mesmo que vocês, a manutenção do auxílio. Pelo menos até a economia se recuperar parcialmente. Nesse sentido, o PSOL, importante partido político brasileiro, divulgou um noleiro, divulgou nota, dizendo que irá apoiar a prorrogação até o fim. Veja o que diz a reportagem. Se depender do PSOL, o auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais alguns meses. Em postagem nas redes sociais desta quinta-feira, dia 4, o presidente do partido, Juliano Medeiros, disse que o objetivo da sigla segue sendo a manutenção do benefício, por mais algum tempo, pelo menos até o final da pandemia. Veja o que ele falou. O arroba PSOL 50 votou unido contra a PEC do calote e do auxílio-eleição de Bolsonaro. Queremos uma renda básica universal e a manutenção do auxílio emergencial de R$ 600,00, cortado por Bolsonaro em janeiro, até que sejam superados os efeitos da pandemia. Aqui não tem vacilação. De acordo com Juliano, a oposição precisa se unir em torno desse tema. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial paga parcelas que variam entre R$ 150,00 e R$ 375,00. Muito ou pouco, o fato é que o projeto chegou oficialmente ao fim ainda no último domingo, dia 31. Durante esta semana, a Caixa Econômica Federal está fazendo apenas a liberação dos saques dos pagamentos que foram feitos há algumas semanas. Não trata-se, portanto, de novas liberações. Para o presidente do PSOL, o governo federal precisa manter esse benefício pelo menos até o fim da pandemia. Mas não é só isso. Medeiros também disse que o Palácio do Planalto precisa criar um projeto de renda básica para o país. Ao mesmo tempo, ele disse que não se poderia fazer isso com a aprovação da PEC dos Precatórios. Ele argumentou que vai ser preciso conseguir dinheiro de outro lugar. E você, concorda que esses três motivos são fortes o suficiente para a prorrogação do auxílio? Ou já entregou os pontos e não espera mais uma prorrogação? Digite o número correspondente para a sua opção. Digite 1 para Eu ainda acredito. Não podemos ser abandonados. Ou 2. Infelizmente, já era. Não conto mais com isso. Nós estamos acompanhando as notícias do auxílio emergencial em tempo real. Sempre que sair notícia nova, nós postaremos um vídeo aqui no canal. Por isso, peço para que você se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você vai saber sempre do seu direito em primeira mão. Saiu vídeo novo, você recebe uma notificação avisando. E que bom que você está aqui até agora. Clica no like para a gente saber que você chegou até o final. E comente com o código secreto de hoje que é Hashtag governo enrolado. Fique agora com um vídeo recomendado especialmente para você. Um forte abraço e até... E comente com o código secreto de hoje que você está aqui no canal e ative o sininho das notificações de hoje que você está aqui no canal e ative o sininho das notificações de hoje que você está aqui no canal e ative o sininho das notificações de hoje que você está aqui no canal e ative o sininho das notificações de hoje que você está aqui no canal e ative o sininho das notificações de hoje que você está aqui no canal.